Filhos e filhas, agora pare tudo, pegue até o terço e vamos juntos rezar. Hoje, no dia do sagrado coração de Jesus, no mundo inteiro se faz a oração pela santificação do clero, colocando no coração de Jesus todos os sacerdotes. E eu os convido a rezar neste momento. Senhor, Senhor da Messe e Pastor do Rebanho, sagrado coração de Jesus, faz ressoar em nossos ouvidos o teu forte e suave convite, vem e segue-me. Derrama sobre nós o teu Espírito e nos dê sabedoria para enxergar o caminho, e eu tenho a generosidade para seguir a tua voz. Senhor da Messe, que a Messe não se perca por falta de operários. Desperta em nossas comunidades a consciência e a cultura para a missão. Ensina a nossa vida a ser serviço. Fortalece os que querem dedicar-se ao reino na vida consagrada e religiosa. Senhor, que o rebanho não pereça por falta de pastores. Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres e ministros. Dá perseverança aos nossos seminaristas. Mas de modo particular pedimos hoje a santificação dos sacerdotes. Nossa Senhora, no vosso imaculado coração, proteja e guarde todos os sacerdotes. Santifique os sacerdotes. Diga o nome do Padre da sua paróquia. Diga o nome e na intenção de todos os sacerdotes. Nossa Senhora, protegei-os e guardai-os. Jesus, santificai-os. Reze uma ave maria pelos sacerdotes. Sagrado coração de Jesus, imaculado coração de Maria, nós rezamos pelos sacerdotes. Pela santificação do clero. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Reze comigo, mais uma ave maria, pelo Padre da sua comunidade, mas pela santificação de todos os sacerdotes no mundo inteiro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sagrado Coração de Jesus, tem de piedade de nós, sacerdotes. Imaculado Coração de Maria, guardai-nos em teu coração. Jesus, das santas chagas, protegei de todos os males. Jesus, nas tuas santas chagas dolorosas e gloriosas, livrai-nos de todo o mal. Amém. Leva-me. E olha, no dia de hoje, reze, partilhe, leve as comunidades a rezar pelos sacerdotes. Tenha certeza de que é de grande importância esse momento de oração. Amém. Louvado seja Deus. Não deixe de pevar mais de si novos. E agora, não deixe de pevar mais de si novos. Obrigado.